Vai tocar nos paredões, vai tocar nos paredões Chama o mundo de baixa, bebê Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar É o bom de pachá Pra tocar nos paredões, o bom de pachá Você maluca, pirada, saiu beijando o meu mundo na balada Trocou o amor por rolê Você tá pensando o quê? E hoje eu te vejo e não sinto nada Nem sei por que um dia chorei por você Você só foi mais uma boca errada E o meu beijo teve o desprazer de conhecer Alguém que não valeu a pena eu sofrer Agora eu vou te dar perdido Vai ter castigo Fazer pior do que cê fez comigo Sei que vai ser doído Mas tu merece isso Eu vou deixar seu coração fodido Agora eu vou te dar perdido Vai ter castigo Fazer pior do que cê fez comigo Sei que vai ser doído Mas tu merece isso Eu vou deixar seu coração fodido Chama seu menino Chama, chama Bonifá, chama, bebê Bonifá, chama, bebê Alô, meu irmão, tele E hoje eu te vejo e não sinto nada Nem sei por que um dia chorei por você Você só foi mais uma boca errada E o meu beijo teve o desprazer de conhecer Alguém que não valeu a pena eu sofrer Agora eu vou te dar perdido Vai ter castigo Fazer pior do que cê fez comigo Sei que vai ser doído Mas tu merece isso Eu vou deixar seu coração fodido Agora eu vou te dar perdido Vai ter castigo Fazer pior do que cê fez comigo Sei que vai ser doído Mas tu merece isso Eu vou deixar seu coração fodido Agora eu vou te dar perdido Vai ter castigo Fazer pior do que cê fez comigo Sei que vai ser doído Mas tu merece isso Só vou deixar seu coração fodido Agora eu vou te dar perdido Vai ter castigo Fazer pior do que cê fez comigo Sei que vai ser doído Mas tu merece isso Só vou deixar seu coração fodido É o bom de faixa Manda em faixa, bebê Manda em faixa, menino Olha mais uma do menino Eu prometi não mais te procurar Jurei pra mim que vou te esquecer Todas as noites você vai lembrar De quantas vezes eu chorei por você Vai lembrar de mim na sua cama Quando você pega teu celular Vai ligar dizendo que me ama Desculpa, mas tenho que te falar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não Posso até sofrer, mas não mudo de opinião Não dá, não dá, não dá, não Não quero mais sofrer nem machucar seu coração Não dá, não dá, não dá, não Posso até sofrer, mas não mudo de opinião Não dá, não dá, não dá, não Não dá, 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 não dá Eu prometi não mais te procurar Jurei pra mim que vou te esquecer Todas as noites você vai lembrar De quantas vezes eu chorei por você Vai lembrar de mim na sua cama Quando você pega teu celular Vai ligar dizendo que me ama Desculpa, mas tenho que te falar Não, 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 não Posso até sofrer, mas não mudo de opinião Não, 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 não Não quero mais sofrer, nem machucar teu coração Não, 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 não Posso até sofrer, mas não mudo de opinião Não, 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 não Não quero mais sofrer, nem machucar seu coração Mais uma do menino É pra tocar seu coração Me olhou, sorrindo, me conquistou Será que esse vaqueiro de novo se apaixonou? Coração, não me faça sofrer de novo Será que agora você acertou? DJ, aumenta esse som É que o negócio aqui tá bom Eu tô em paz, eu tô feliz A gente tá bebendo sim Essa noite eu quero curtir Um sentimento lindo por você Me beija mais, tira minha roupa Que mina safada Eu vou te chupando até tu dizer Pare, vou te deixar louca Louca de prazer, tome Vou te dar prazer, tome Louca de prazer, tome Vou te dar prazer, tome Bona e faixa, bebê Bona e faixa, menino Chama seu menino Chama, chama seu menino DJ, aumenta esse som É que o negócio aqui tá bom É que o negócio aqui tá bom Eu tô em paz, eu tô feliz A gente tá bebendo sim Essa noite eu quero curtir Sentimento lindo por você Me beija mais, tira minha roupa Que mina safada Eu vou te chupando até tu dizer Pare, vou te deixar louca Louca de prazer, tome Vou te dar prazer, tome Louca de prazer, tome Vou te dar prazer, tome Que bom E dos acessórios Onde cê foi parar Por que você não me escutou Falei pra não sumir Você não quis aceitar Mesmo sabendo que errou Agora estamos aqui Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela De celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Chama-se, meu menino Chama-se, bora, falou Onde cê foi parar Por que você não me escutou Falei pra não sumir Você não quis aceitar Mesmo sabendo que errou Sabendo que errou Agora estamos aqui Separados por uma tela De celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela De celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela De celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela De celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Em nome de Kaique Pax Entretenimento Onde faixa, bebê Onde faixa, bebê Onde faixa, menino Vai tocar nos paredões Vai tocar nos paredões Vai tocar nos paredões Chama o mundo de faixa, bebê Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos já negar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos já negar É o mundo Onde baixar Onde baixa falando de amor Não sei se você percebeu Meu beijo encaixa com o teu Perfeitamente O teu cheiro não sai da minha mente Agora o que eu faço Pra ter teteira da cabeça Tento, não consigo Então pede pra que eu esqueça Da gente Porque não dá Sem você Vou ficar doente Para de falar Que me deixando você vai ser mais feliz Você diz que tá bem É uma boa atriz Mas nessa voz de choro Eu conheço bem É saudade de mim Não adianta silenciar o microfone dessa ligação Porque do outro lado o seu coração Já percebeu que eu sou a melhor opção Então volta pra mim Vem com o Josué Pra sofrer Se apaixona Não sei se você percebeu Meu beijo encaixa com o teu Perfeitamente O teu cheiro não sai da minha mente Agora o que eu faço Pra te tirar da cabeça Só tento, não consigo Então pede pra que eu esqueça Pede pra que eu esqueça Da gente Porque não dá Sem você Vou ficar doente Para de falar Que me deixando você vai ser mais feliz Você diz que tá bem É uma boa atriz Mas nessa voz de choro Eu conheço bem É saudade de mim É saudade de mim Não adianta silenciar o microfone dessa ligação Porque do outro lado o seu coração Já percebeu que eu sou a melhor opção Então volta pra mim Para de falar de mim Deixando você vai ser mais feliz Você diz que tá bem É uma boa atriz Mas nessa voz de choro Eu conheço bem É saudade de mim Não adianta silenciar o microfone dessa ligação Porque do outro lado o seu coração Já percebeu que eu sou a melhor opção Então volta pra mim Bonifácio, bebê, bonifácio, menino Agora é gostar do meu Chegando mais sucesso, menino E essa aqui é o parceiro Lobão do Barreiro Moró Meu parceiro Fernando lá do Mar do Peru Por roda da Branca Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinha tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É de mil som nos teclados Até o dia clarear Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinha tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É de mil som nos teclados Até o dia clarear É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É de antulô Tô no meio de salão Fim de semana chegou O piseiro vai na frente E os homens vão atrás Eita, por roda, malagueta Eita, porra da malagueta Quente, quente Tem pimenta quente, quente Tem pimenta quente, quente No porro da malagueta Quente, quente, tem pimenta, quente, quente, tem pimenta, quente, quente No forro da malagueira Esse forro tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Esse forro tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Eita, forro da malagueta Eita, forro da malagueta Eita, forro da malagueta Eita, forro da malagueta Quente, quente, tem pimenta, quente, tem pimenta, quente Forró Evolução, volume 4 A galera começou a tocar, o chupol de sanfoneiro não deixa o forró parar O chamego arrochado lá no meio do salão, todo mundo tá pedindo Dali forró Evolução, forró Evolução, forró Evolução A galera tá dançando, só subiu a animação, forró Evolução, forró Evolução E o tecladista agitando no salão, forró Evolução, forró Evolução A galera tá dançando, só subiu a animação, forró Evolução, forró Evolução E o tecladista agitando no salão Nós queremos agradecer nosso amigo Cid Estúdio Essa amiga que sai maravilhosa, valeu garoto Galera da Alto FM, um abraço pra vocês A banda da galera começou a tocar Puxa o fórum e o samponeiro, não deixa o fórum parar O chamego a roxar, tá no meio do salão Todo mundo tá pedindo, dá-me porra a evolução A banda da galera começou a tocar Puxa o fórum e o samponeiro, não deixa o fórum parar O chamego a roxar, tá no meio do salão Todo mundo tá pedindo, dá-me porra a evolução De boa e de maranhão pra galera Abração galera de barreirinha, dá menções FM, abração Eita cara, que festa massa Eu sou o primeiro capa de revista E é o desmantelo da galera E bota pra atorar no paredão Eita cara, que festa massa Eu sou o primeiro capa de revista E é o desmantelo da galera E bota pra atorar no paredão Eu vou beber, eu quero ver, eu só nascer Agarrado nessa mina Vou botar um ver pra atorar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra lá Se eu pegar essa gatinha, vou botar é pra roxar Eu vou beber e me embriagar Vou zoar, vou zoar É dois pra lá, é dois pra cá Hoje o bicho vai pegar Eu vou beber e me embriagar Vou zoar, vou zoar É dois pra lá, é dois pra cá Hoje o bicho vai pegar Eita cara, que festa massa Eu sou o primeiro capa de revista Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Assim não dá Amor, eu já cansei de sofrer Mas eu amo você Sem teu Amor, eu já cansei de sofrer Mas teu destino é viver sem você Meu amor, eu já cansei de sofrer Meu amor, eu já cansei de sofrer Meu amor, eu já cansei de sofrer 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.